Música Pedro Simón estreou na política em 1954, foi deputado estadual por 16 anos e como presidente do MDB Gaúcho organizou a oposição ao regime militar. Também foi senador do Rio Grande do Sul por quatro mandatos pelo PMDB. No Faces de hoje, ele relembra os bastidores da construção da nova república e analisa os fatos marcantes da história do país nas últimas décadas. Eu nasci em Caxias do Sul, 85 anos atrás. Uma cidade de migração italiana. Eu sempre dizia, sempre repetia, que Caxias do Sul era uma espécie de um milagre da montanha. A região da colônia italiana, a região da serra montanhosa, ela ficou muito tempo abandonada, não tinha absolutamente nada. Foi o império que trouxe a Itália, a Alemanha, aquela região, que estava passando fome, fome legitimamente em situação de miséria. E aceitaram a proposta de vir para o Brasil. E os alemães ficaram nos grandes vales, nos rios, a zona, o que tinha de melhor. 50 anos depois, em 1875, vieram os italianos e pegaram os morros. E foi a luta deles, é uma época, é uma coisa fantástica. Mas desenvolveram. Hoje é uma das mais ricas do Rio Grande e é uma das mais ricas do Brasil. Eu nasci ali, meus pais eram libaneses, vieram do Líbano. Minha mãe, meu pai, as minhas duas irmãs baixaram. E estabelecemos em Caxias. Apesar de não sermos árabes, a convivência com os italianos foi muito boa, foi muito grande. Então, se há coisas na minha vida que eu não esqueço, é aquele tempo. Aquele tempo que nasce ali. Já tinha a luz, bem a fraquinha, mas já tinha. Uma cena na Avenida Vila do Castilho, que é a principal de Caxias, hoje é uma loucura. A duas quadras da praça, que é onde eu morava, na frente. E nós jogávamos futebol na noite da rua. De meia, meia hora a gente saía porque passava um carro. A colonização italiana, ela é muito bonita. A família italiana é muito bonita. O amor do pai, da mãe, o carinho que eles têm para os filhos. O alemão, por exemplo, já é um pouco diferente. Os filhos podem sair, sair fora, o alemão é mais rígido. Os italianos não, eles têm uma forma. E eu falo isso porque a nossa colônia árabe, que também é igual, idêntica, mas ela era bem menor. Era a família Simon, que era meu pai. A família Sebi, que ficou muito rica com o Alfred, depois tiveram problemas. A família Davi, a família Inete, a família Salomão, foram. A família Dibs, o João Dibs, que foi prefeito de Porto Alegre, 30 anos, vereador. Foi meu contemporâneo de rosa. Eu estudava, ele tinha um ano, dois anos mais do que eu. Então, eu me lembro daquela época. Primeiro, a gente vivia em casa. Café da manhã, almoço e janta, a família toda. Pai, mãe, mãe. A minha mãe morreu mais cedo, mas eu tinha uma tia que me criou. Minhas irmãs, nós tomava café, almoçava, jantava com o pai na frente. Colégio de manhã e de tarde. O Colégio Nacional do Carmo. Colégio fantástico. A formação que ele dava, era de dias que ele dava. Eu acho que os laçalistas, depois os maristas aqui em Porto Alegre, foram muito bons comigo. Até a minha família era humilde. Eu era muito doentinho, assim, então eu tinha problema de diarreia, problema de... Eu era pequenininho, quer dizer, o Pedrinho, então... Isso eu acho que fazia aquilo na minha rebelião. Eu não pude ser recebida com provocação, com provocação, assim, mas eles até acham engraçado. As minhas primeiras divergências da vida foram com relação à igreja. Quando o irmão Aisha, o irmão José, me dizia, para nós todos, só católico vai para o céu. Tu vê, naquela gente, eu não concordo. Como o senhor não concorda? Eu não concordo. Por que o senhor não concorda? Olha, o católico vai para o céu e quem não é católico vai para o limbo. O que é limbo? Limbo é o lugar onde as pessoas estão lá, não sofrem, mas não veem a Deus. E a felicidade no outro mundo, quando chegávamos lá, é ver Deus. Mas eu não concordo. Mas o senhor nasceu na China, chinês. Nunca ninguém chegou lá, nem falou em Deus, nem falou em Jesus Cristo, nem falou em Cristo, nem falou em coisa nenhuma. Ele seguiu o que ele aprendeu. Esse cara não pode ir para o céu, só nós. Essas eram as questões que a gente discutia. Eu me lembro de uma discussão que a gente tinha, é que eles diziam, morreu, se morreu em estado de graça, se morreu, se confessou, vai para o céu. Se morreu com pecado, não vai para o céu. Também não sentava. Quer dizer, o fulano, o fulano é um bandido, mata, faz tudo que tal. Aí se arrepende, na última hora, peça desculpa, então vai para o céu. E o cara é uma pessoa séria, honesta, a vida inteira descendo. Comete um armo, erra, morre, vai para o inferno. Não está certo. É, eu lembro de uma coisa que eles cobravam muito, porque eu dizia, Deus é infinitamente bom e é infinitamente justo. Olha, professor, eu não discordo. Como? Deus não pode ser infinitamente bom e infinitamente justo. Se ele é infinitamente justo, o que é bom ele aplaude, o que é ruim ele castiga. Agora, se ele é infinitamente bom, o que é bom ele aplaude, e o que é ruim ele dá carinho para estudar, busca mudar. Mas se ele é bom, é bom. Mas se ele é justo, ele tem que ser imparcial. E assim foram a minha maneira de ser criado. Coisas que me chamam muita atenção. Era a convivência ali. Aquelas famílias italianas tinham 10, 12, 13, 14 filhos. A maioria das vezes, era porque eles queriam... Mão de obra. Que é 30, 40, 50 hectares. Não tinham tecnologia nenhuma, era a mão, tudo, molhado, tudo. Eles precisavam daqueles filhos. E é por isso que Dalí, que era também outra mão de obra que saía muito, muito, padre, freira, porque eles diziam que era a maneira deles saírem dali. O Sartorio, nosso querido governador, esteve no seminário há um bom tempo. Um dia nós estava falando com ele, com o arcebispo atual, nosso amigo de Porto Alegre. Foram meio que contemporâneos. Quer dizer, o Sartorio é mais velho, mas contando as coisas, os fatos que eles viveram. Em primeiro lugar, meu pai, homem rígido, sério, cobrador. Em segundo lugar, o colégio. O colégio dava uma orientação. O colégio não ensinava só, o colégio educava. Hoje, a criança vai no colégio, a professora não está dando bola, não está dando bola. Ali nós tínhamos o regente, que era o professor da classe. E a educação era total. Tudo que tu possa imaginar, você pedia. Até a missa, o domingo, que ia na missa, o domingo, ganhava um cartão colherosa, para depois poder apagar as faltas das coisas que ele errava. Eu mesmo costumava ir na missa por ali. Não vou mentir, eu ia porque era obrigado. Domingo tu vai na missa, ganha o cartão colherosa. Durante a semana tem alguma coisa que tu faz bom, ganha outra colherosa. E o faro alto respondeu, fez isso, fez aquilo. E o filho ganha nota negativa. Aí tu chega no fim da semana, tu tem que pagar. Se tu tem ponto, tu ganhava nota 10. Se tu não tinha, era nota verde. Verde era, não está bem. Amarelo está muito mal. Branco vai expulso. E o meu pai, o meu problema não eram os professores. É que eu tinha que chegar em casa, salvo, e meu pai estava me esperando. Para ver qual era o boletim, qual era a cor e qual era a nota que eu tinha tirado. Pelo amor de Deus. Eu aprendi na margra, porque tinha que ser mesmo. Mas era uma educação que funcionava. Outra coisa que era interessante, que eu dizia, que eu digo, é assim, uma rádio muito fraquinha. Tu via uma rádio em Porto Alegre, muito longa. Quer dizer, não tinha o prazer de ouvir o rádio, porque não vinha. A música era o gramofônico, quer dizer, era uma coisa ultra-ticoada. Então, o prazer que tu tinha era estar na mesa, conversar, as visitas que a gente ia fazer. E a toda a família, o pai, a mãe, eu, o filho, iam lá fazer uma visita. E lá eram recebidos também por toda a família. Então, a gente era assim, porque de noite tu não tinha o que fazer. A visita era uma das coisas importantes que tu podia fazer. Quando eu entrei na política, comecei como estudante. Depois fui vereador ligatido. A gente vinha, nós, no antigo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, nós tínhamos um lugar no interior, Santa Justina, onde todo mundo votava. Era todos, todos votaram. É uma coisa, só de pequeno e tal. Então, nós sempre encerrava a nossa campanha lá. Terminava o último comício, nós íamos sentar lá e fazer uma farra lá. Sempre foi assim. E eu sempre ia, deputado, eu sempre ia. Depois cresceu a Revolução, a ditadura, aquela confusão toda. Eu fiquei tempo sem ir lá. Há uns 10 anos, sabe? Olha, o pessoal de Santa Justina diz que se nós não fizermos o encerramento lá, nós vamos ter nenhum voto lá. Aí fomos fazer um encerramento lá. Fizemos o encerramento. Eu estava acostumado com meus encerramentos lá. Era no salão paroquial da igreja. Salão paroquial. As filiazinhas, com aquela roupa de... Ou de colônia italiana, de colônia, 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 de colônia. E os caras tocando músicas, só essas músicas assim. Almoço, depois os caras ali meio dançavam, das 4 às 6 horas. Quando eu voltei lá, não tinha televisão nessa época. Quando eu voltei lá, já tinha televisão. Já tinha as novelas. Mas cheguei ali, eu não acreditei. Em primeiro lugar, não era almoço, era janta. A turiazinha, com um mini saia, que nem o que eles viram no Lebron, na televisão, fizeram igual. Um salão lá, um canto, com luz negra. E música, a mesma coisa. Isso eu mostro como impressionante, como essas coisas se divulgam. E é impressionante, como se a gente tivesse condições de fazer uma fórmula de... Não digo determinismo, mas de ter uma maneira de que essa influência não fosse só no aspecto negativo, mas tivesse também uma coisa no aspecto positivo. E eu creio, com toda sinceridade, que se o Brasil pudesse diminuir um pouco essa novela da Globo e fazer mais um pouco de problemas sociais, como tem em outros lugares, de debate, de discussões, eu acho que a vida seria melhor. De repente, no 7 de setembro, lá nós tínhamos a Semana da Pátria. E cada dia, nós nos reuníamos e um aluno fazia um discursozinho e tal. Fizeram um concurso e eu falei. Falei e fiquei em segundo lugar. O primeiro foi o Bisol. Aí, no dia do 7 de setembro, ele falou no dia mais importante, que era o dia lá na praça, e eu falei no segundo dia, que era o dia que era dentro do colégio. E, a partir daí, eu fico assim, assim, aniversáriozinho de colega nosso, eu fazia um discurso, o baile da Cebutante, eu fazia um discurso. Foi quando meu pai e minha família vieram para Porto Alegre. E aí, eu vim com eles para Porto Alegre. Metade da família ficou em Caxias, metade da família foi em Porto Alegre. Então, eu estava entre Caxias e Porto Alegre. Aí, que eu tive uma vida universitária intensa. Vim para o Rosário, e o Rosário me informei. E eu, na hora de ser vereador, em vez de ser em Porto Alegre, fui lá em Caxias. Na hora de me formar, eu vi como eu estava entre Caxias. O irmão Otão me convidou para lecionar na Faculdade de Direito, lecionar na Faculdade de Filosofia. Eu fui lecionar, embora eu já fosse deputado, fui lecionar Direito na Faculdade de Direito, Filosofia na Faculdade de Filosofia, lá na cidade de Caxias. E começou a minha vida. Fiz um congresso de mundiais estudantes em Porto Alegre, que foi um sucesso fantástico. Em Caxias, nós criamos associações de amigos de bairro. Criamos essas associações que passou a ser regra no Rio Grande do Sul inteiro. Na campanha para o Presidente da República, nós damos um debate entre o Juscelino e os estudantes. Foi quem ganhou, mas o Adhemar também, com os estudantes. O Plínio Salgado foi o... Eu que estava presidindo, foi uma coisa horrível, porque o Plínio Salgado, o auditor, metade era integralista e metade era comunista. Então, qualquer palavra, toda a resposta que ele dava, metade apoiava e metade vaiava. E o Joalhães Tavra, que era a vedete da UDN da época. Então, essas coisas foram feitas e eu entrei na Alamosa do PTB. Eu tive a benção de Deus. O Alberto Pasqualini, o senador Alberto Pasqualini, ele foi um homem fantástico. Os oito anos que ele esteve no Senado, ele deu um show. Ele foi candidato a governador, não se elegeou. E ficou aqui. E veja aqui, criatura. Algumas pessoas, o João Nil, alguns guris, eu não era da faculdade do resto, eu era estudante. Ou na biblioteca da Assembleia Legislativa Antiga, ali, aquela pequenininha, antiga, ou na casa do irmão dele, lá em Petrópolis, o Arlindo Pasqualino. O senhor olhou. E ele falava. Falava. Sobre a economia, sobre a vida, sobre a forma de governo, sobre o capitalismo, sobre o comunismo, sobre a igreja. Ele falava. Estudando medicina, na nossa época, era tudo meio comunista. Era idealista. era um cara de esquerda. Se formavam, quatro, cinco anos depois, todo mundo virava para a direita. Começou a ganhar dinheiro, aquela coisa toda. Os caras do direito, principalmente os da URGS, eram todos meio conservadores. Formavam não sei o quê e viravam progressistas. Eu me lembro, coisas emocionantes que ele falava. Eu não defendo o comunismo, não aceito o comunismo e não aceito o capitalismo. Os dois têm coisas boas e os dois têm coisas erradas. Ele defendeu o solidarismo. Solidarismo. O capitalismo. O cara tinha o dinheiro, mas não tinha liberdade e não tinha guardado. E no comunismo, no socialismo, ele tinha liberdade, mas não tinha o capital. Os dois eram fracos. Então, ele queria um regime. Qual é o regime? Eu quero um regime que todo cidadão, toda pessoa tem direito ao trabalho. E toda pessoa que trabalha, seja qual for o trabalho, ele tem o direito de receber, pelo seu trabalho, o necessário para viver. Para viver com dignidade. Casa, comida, educação, saúde, lazer. Ele tem as condições necessárias para viver. O resto, o outro que tinha mais dinheiro podia ter um palacete, podia ter carro, podia ter essas coisas que esse não tinha. Ele defendia o solidarismo dele, mostrando que o equilíbrio social levaria para isso e que o Brasil, pela sua formação, pelo seu povo, por ser um país rico e por ser um país próspero e que não tinha ainda, naquela época, o esmagamento do capitalismo, podia ser se formado. uma grande cidade, um grande país, baseado no solidarismo. E fico com pena quando vejo que o Pasqualini, até hoje, nem no Rio Grande, ele tem o reconhecimento que merece. Até o partido do que ele pertenceu, que defende tantos líderes do partido, por relação ao Pasqualini, ele está numa fase, que eu diria, de esquecimento. Como ele é de deputado, depois de vereador em Caxias, numa época que eu tinha... porque a minha vida universitária foi muito bacana, no sentido, foi a época do Juscelino. Foi a época do Brasil crescendo, desenvolvendo. A figura do Juscelino dando risada, gargalhada, estradas, não sei o quê. O sentimento era de otimismo. O Juscelino era uma pessoa realmente, altamente positiva. E o Brasil vivia uma fase em que todo mundo está contente. O Juscelino foi o... É impressionante, mas ele era um gênio. A impressão que eu tenho do Juscelino é que ele era um gênio e como todo gênio, assim, é um místico de gênio com alguns momentos de loucura. E ele tinha isso. A vida dele foi essa. Ele estava fazendo um baita governo naqueles sete meses, fazendo um trabalho positivo e, de repente, ou ele bebeu, ou não sei o quê, deu aquele negócio que escreveu a carta de renúncia e entregou para o secretário dele. E o secretário dele, em vez de reunir o comando dele, quem faz física, quem não faz física, foi lá no Senado e teve o presidente do Senado, que era inimigo dele. O presidente do Senado leu e leu, acabou. Olha, o Pedro Osuortes, que até foi nome da fundação do MDB, eu sempre disse para você, mas o que que ele me deu? Mas deu uma entrega. Ele reúne o gabinete, reúne as pessoas, as pessoas que estão ali e aí decide o que vão fazer. Claro que se ele estivesse reunindo as pessoas para falar o que vai fazer, eles iam dizer, vamos guardar essa carta aí, vamos deixar ele se acalmar, vamos ver se é, não sei se ele estava, se era álcool, que não é, vamos deixar ele sair desse surto que ele está. Quando ele saiu do surto, ele não era mais presidente. E veio a ditadura. e eu que era um deputadozinho que estava começando, caçaram as lideranças, Brizola, Jango, João Caruso, caçaram os grandes nomes que nós tínhamos. E quando eu terminei, eu era o presidente do partido, o líder da bancada. Então eu, não é porque eu pusquei, não é porque eu quis, é que aquilo me foi atribuído. E eu, com aquela minha formação, com a minha maneira de ser, eu recebi isso com uma obrigação, quer dizer, não, tu tem que fazer. E aí você se certe. Nossa, primeiro foi o PTB. Seguiram o PTB, todos nós fomos para o MDB. O Rio Grande do Sul foi um partido fantástico. O que nós fizemos de luta, de debate, de defesa, para retomar a democracia, foi uma coisa muito bonita. Tinha alguns, o próprio Brizola, defendia a guerrilha, a luta nesse sentido, que era a forma de fazer. Outros, a própria presidência da República, defendia o sequestro de pessoas como embaixador para trocar por presos políticos. Reunimos o nosso pessoal aqui e disse assim, o MDB é uma grande barcaça que está no meio do mar e todo mundo que está nós recolhendo. Agora, para a nossa luta é o seguinte, nós vamos fazer a cabela. Direta já, Assembleia Nacional Constituinte, anistia, fim da censura e fim da tortura. A primeira é a direta já. e lançamos a terra. E a primeira vez com a gente, não, a nossa terra é essa. Quem está lutando por outra coisa, pode lutar, mas não, e não o MDB. E as diretas, a campanha foi embora, foi embora, foi embora, foi embora, e os militares foram se recolhendo, não morreu uma pessoa, não teve um tiro, e só na palavra, nesse sentido, nós erupamos a ditadura. E na minha opinião, o povo estava vivendo os momentos mais bonitos da vida da sociedade. Nós estávamos lutando, nós todos, de bondade, e é interessante que os outros movimentos, que queriam guerrilho, que queriam luta armada, que queriam não sei o quê, aderiram, quando eles viram que aquilo estava dando certo, não houve um boicote, pior, não, todo mundo veio, e fechou, e fomos todos, todo mundo, foi uma calva, onde não teve vencido, tem vencedores, de um lado ou outro, todos aceitaram, não, essa aqui, então fomos por aqui. E se me perguntar, minha grande mágoa, é o PT ter se transformado no PT de hoje. Porque, eu até tinha uma inveja cristã, mas de ver aquele PT crescendo, quando eu vi a figura de Dom Evaristo Ar, mostrando as coisas como deviam ser, e eles ali, o Lula fez, perdeu uma para o colo, perdeu duas, perdeu três, e continuou mesmo, com a mesma dignidade, ganhou a quarta, tinha tudo para fazer, eu achei que era a mudança, ele ali, falando com o Evaristo, ele vibrando, falando com as pessoas, as pessoas que se identificavam com ele, e deu o nisso que deu. Nós já vivemos momentos horríveis, sem ditadura, sem democracia, sem liberdade, caçação, tortura, morte, sem liberdade de imprensa, sem nada. hoje nós temos democracia, temos um congresso funcionando, presidente eleito, a imprensa contra tudo, as coisas estão acontecendo. Mas hoje é um momento grave, é um momento difícil, porque lá a gente sabia o que fazer, vamos lá derrubar esse cara, estabelecer a democracia. Agora tu não sabe o que a gente vai fazer. Tu quer fazer, mas onde é que eu vou acertar? Tipo, por amor de Deus, sou eu, eu fiz tudo aqui, essas coisas são erradas, isso vai do outro lado. Eu acho que nós estamos vivendo um grande momento. Eu acho que é o momento mais importante da história do Brasil. O Brasil, que a gente sonhava, não andou como devia, e fez a coisa rasa que teve por causa de uma coisa. a impunidade. No Brasil, só ia para a cadeira a dama de galinha. Um empresário, um deputado, um senador, um ministro, um rico, um milionário, esse não funcionava. Hoje, já foi para a cadeira o Zé Dirceu, chefe da Casa Civil, já foi para a cadeira o presidente do PT, já foi para a cadeira três líderes, três tesoureiros do PT, já estão indo para a cadeira os diretores das grandes empresárias, os grandes nomes. hoje a impunidade terminou. A impunidade era uma vez. E o que nós temos que ter é a competência de fazer a nova realidade em cima disso. Porque no momento em que foi para a rua o fulano, está na cadeira o fulano, está na cadeira o fulano, criando um novo Brasil. E vai sair. Te digo com toda sinceridade e vai sair. Se você, meu irmão, fizer a tua parte, se cada um de nós em disposição, em espírito, se você convencer o teu amigo, se cada um fizer a sua parte, esse Brasil vai rumo ao futuro. O futuro é nosso. O tamanho do nosso território, maiores reservas de água doce do mundo, maiores reservas de mineiros do mundo, maiores reservas de terras agricultáveis do mundo. Esse é um país que nasceu para ser grande. E vai ser grande. Agora, próspero e justo, nós temos que entender o seguinte, depende de cada um de nós. Não vem de cima. Hoje mudou. Hoje vai ser um país onde roubou, vai para a cadeia. É diga isso, é cair fora. Mas é um momento que vai acontecer isso, cada um tem que fazer a sua parte.